E aí pessoal, eu vou mostrar então como jogar o Olsen no controle, sem precisar de programa nenhum, só na Steam, o Olsen é da Steam. Então, tem outro jeito de fazer, mas esse é o mais rápido, acho melhor, abre a Steam em modo Big Picture, aqui no cantinho. Espera a barinha. Vai na biblioteca, vai no game, o meu está em recente. Deixa eu iniciar o jogo, configuração do controle. Explorar. Comunidade. Aqui vai ter várias configurações, eu estou usando essa aqui, vocês também podem modificar e postar de vocês, se quiserem. Eu estou usando essa aqui, não preciso me modificar nada, está muito boa do jeito que está. Vai nela e aplica a configuração. Dá um OK e pronto. Aí abre o jogo. E aí E aí E aí E aí E aqui já não precisa mais usar o teclado e o mouse Normal, jogo privado, para iniciar mais rápido Jogar E pronto, funcionando Xe1 Y2 Skill 2 Se segurar aqui, ele alterna o X e o Y Aqui eu acho que ele mantém É a que ele mantém Sem energia Determinação não Fúria, sem fúria E é isso, dá para mudar o mapa por aqui mesmo Aqui o inventário Se quiser alterar alguma configuração Ah, eu quero a skill 2 no Skill 2 no Y Skill 2 no X eu quero Aí vai lá, clica aqui Ou abre manualmente Configuração do controle Aí tu vai ali, onde é que está? Aqui Aí tu vem aqui e alterna Tem outro botão aqui É só mudar Se quiser colocar lá na comunidade É só exportar E é isso Eu achei muito bom jogar no controle Não tive dificuldade nenhuma Com essa build E eu acho E como está Acho que melee deve ser bem mais fácil De jogar com ela E aqui tu tem que ficar vindo aqui Vindo para trás Senão ele atira para trás Mas mesmo assim Eu achei muito bom jogar com ela Eu faço live Às vezes no Twitch Vou deixar na descrição Aí Eu vou jogar algumas vezes no controle Alguma não, né? Acho que eu vou jogar a maioria das vezes no controle Só para mexer em build Mexer em item Aí sim eu vou mudar Por aqui Porque aí é melhor, né? Do que tu ficar Esperando Isso aqui é mais para fazer as Os contratos Os negócios ali Que fica um tempão Aí é bem de boa E é isso Obrigado Obrigado Obrigado